Música Ele que é um cara diferencial, Daniel Tibirissá Rapaz, que honra em 50 anos Fechando com o Chave de Ouro Junto com a sua locução É uma honra, não é? Novo Horizonte 50 anos com o Daniel Tibirissá Vai que isso aqui é matar do coração, né? Eu tô com 34 anos Eu não chego nos 40 Eu não chego nos 40 desse jeito Cara, vamos falar assim, resumindo A história do Valtinho, a história do Roberto O que a WR faz pelo rodeio Faz pelo Brasil O que a WR ganha há mais de 10, 15 anos Tudo o cachê doado pra quem precisa Pra entidade, hospital do câncer E aqui você sabe disso Sempre os grandes profissionais do rodeio Sempre passam por aqui Tá 3 anos em seguida aqui, pra mim não tem dinheiro que paga Eu digo pras crianças que estão assistindo isso Principalmente como eu, criado em fazenda Que, cara, dificuldade todo mundo vai ter Seja a profissão que você tiver Mas foque em Deus, seja honesto Seja verdadeiro A gente vai chorar às vezes pra caramba Mais do que dar risada Mas você pode ter certeza Que enquanto você estiver vivo Se você desejar isso com vontade Com coração Com a alma pura Você vai conseguir Peão nosso maior é peão Beijo no coração A NÃO A NAH A NAH A NAH Como o Romário contabilizou seus gols, o Pelé, você está contabilizando porque hoje é mais uma final. E detalhe, é uma final em Novo Horizonte, meu irmão, 50 anos, o berço do Futeano. Você tem noção qual é essa final que você está ganhando mais uma da sua vida? Olha, realmente é uma emoção que contagia, é Novo Horizonte, é uma energia diferenciada. Aqui tem a história do Rodem Cavalos do Brasil e agradeço muito a você, Vaguinho, porque eu sou seu fã. E pouco antes, sei lá, 10 anos antes de eu me tornar locutor de rodeio, eu acompanhava você e me inspirava muito. E sonhava um dia estar participando de tudo isso que você cobre, de tudo isso que você faz esse trabalho. Me inspirou demais, então agradeço a você, toda imprensa, enfim, que faz a cobertura do nosso rodeio. Aproximadamente 350 rodeios nessa carreira que eu sigo, mas Novo Horizonte marcando aí um número diferenciado. É 50 anos de história, é um rodeio ímpar, então realmente é um rodeio diferenciado dentro desses tantos rodeios que a gente atrapalhou.